O que é isso? Você quer o pente? Por que você vai querer o pente? Esse pente vai ser meu, viu, John? Pra quê? Pra pentear cabelo? Faz o teu pente, faz o teu pente. Ai, Jesus, que pena. Como você se sente vendo seu filho assaltar as guloseimas e seu marido assaltar o banheiro, irmã? Vergonha. Pra quê? Que é isso agora? Pra dar uma banha, um pouquinho. É pra não molhar o cabelo? My precious. My precious. O que quer dizer my precious? Sei lá, você pode não falar isso. Gente, eu não sei o que eu vou fazer com os meus pais. Eles estão muito bagunceiros. Esses pais de hoje em dia eu já não sou mais como os pais antigamente. Tem que ver o que eu vou fazer.